Olá pessoal, sejam bem-vindos a nossa segunda parte do super resumão da disciplina de pesquisa operacional. Essa segunda parte, então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos principais da semana 1, tá pessoal? Então, lá na semana 1, a gente tinha um problema lá de fluxo de produção, pessoal. Então, veja aqui, por exemplo, que eu tinha o produto 1, que é indicado por essa seta vermelha, e a gente tinha um diagrama de forma simplificada que indicava o trajeto que este produto 1 deve percorrer ao longo de máquinas, da máquina 1, ao longo da nossa produção aqui, e da máquina 2. Então, o produto 1 passa pela máquina 1, depois vai para a máquina 2 e depois está finalizado. Então, você veja que também tinha um outro fluxo de produção para o produto 2, para o produto 3, para o produto 4, e você tinha uma série de produtos, tá? De modo mais geral, de modo mais simples, pessoal, isso aqui a gente já tinha visto lá em pesquisa operacional 1, tá? A gente já está generalizando aquele problema que tinha sido visto em pesquisa operacional 1, que só tinha dois produtos, né? Então, agora aqui eu estou tratando, estou lidando com o maior número de produtos que compartilha os recursos, que são o tempo das máquinas, né? Então, a gente faz uma generalização. É importante você entender como é que eu faço a relação entre quantidade de produto 1 e quantidade de produto 2 com tempo. Então, a gente tinha um fator de conversão de tempo para quantidade, que é utilizado para definir quanto eu vou precisar utilizar para produzir cada unidade de produto 1, por exemplo, na máquina 1. Então, se aqui eu gasto uma unidade de tempo para fazer um produto do tipo 1 na máquina 1, eu posso, no máximo, com a máquina 1, fazer 3 unidades de produto 1. Na máquina 2, eu posso fazer 4 unidades de produto 2. E a máquina 3, ela é compartilhada. Ou seja, nesse caso aqui, ela faz tanto produto 1 quanto produto 2. E um ponto importante é que esse máximo de tempo aqui vai poder ser utilizado tanto para produto 1 quanto para produto 2. Ao invés de escrever quantidade de produto, pessoal, eu vou usar a nossa linguagem matemática, que é uma forma inteligente de resumir as nossas opções, as nossas decisões. Que é, no caso aqui, por exemplo, quantidade de produto 1. Quantidade de produto 1. E aqui, quantidade de P2, tá? Então, ao invés de escrever uma frase gigante e tal, eu escrevia isso de forma resumida. Mais importante do que isso, pessoal, vamos dar um zoom nesse diagrama aqui, para a gente entender melhor. Eu já coloquei, então, aqui a nossa decisão, a nossa variável de decisão, que é x1, é quantidade de produto 1. e x2, quantidade de produto 2, tá? Mas aí, o que acontece? Não adianta você saber, ah, tá bom, eu tenho que decidir quanto que eu vou produzir. Mas o problema é que você tem as limitações de recursos, né? As suas restrições em relação ao tempo de processamento que vai ser gasto em cada máquina. Então, nesse caso, pessoal, eu conseguia relacionar, obter equações, tá? E aí, veja que, por exemplo, essa primeira inequação, essa primeira restrição, né? Era relativa ao tempo. Ao quê? A quantidade de tempo disponível para a máquina 1. Só que daí tem implícito aqui um fator de conversão. tal que a quantidade de produto indicada pela variável x1 é transformada em tempo para que fique aí tudo unidade de tempo, né? E aí, desse modo, eu tenho aqui um limite na quantidade de produtos que eu posso fazer, do tipo 1, né? Que é 3. Aqui, para o produto 2, usando apenas a máquina 4A4. E aqui eu tenho a composição de uma unidade, a cada unidade de produto 1, mais duas vezes a unidade do produto 2. E isso vai dar o quanto que eu vou gastar se eu tomar a decisão de produzir produto 1 e 2 usando a máquina 3. E o máximo que eu tenho aqui de tempo é 9, tá? E aí está aqui o nosso diagrama simplificado. Uma parte interessante, pessoal, que a gente tem que tomar cuidado, é que, na verdade, eu só posso lidar, eu só posso utilizar soluções com valores inteiros, tá? Então, veja o seguinte, pessoal. Eu só posso aqui, nesse momento, trabalhar... Por exemplo, eu não posso fazer meio produto. Eu não posso fazer meio barco. Eu não posso fazer meio computador. Então, eu preciso trabalhar com soluções com valores inteiros. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei a minha decisão apenas com duas variáveis, x1 e x2, tá? E aí, nesse caso, veja que essa região aqui, que está escrito região factível em inglês, ela delimita as minhas possibilidades de operação da minha fábrica. Então, veja, eu posso fabricar nada, zero produto, um, né? Quantidade de produto 1, zero. E quantidade de produto 2, zero também, né? Aqui, eu posso fabricar qual é o plano de produção que eu posso efetivamente utilizar, né? Que eu posso... que é factível, né? Que a gente fala. Então, eu posso fazer três unidades do produto 1 e zero unidade do produto 2. E quando a gente fala que é factível e está dentro dessa região rachurada, a verdade é uma só, pessoal. É que a gente está falando o seguinte, olha, essa solução aí, eu consigo, com os recursos que eu tenho, eu consigo executar, né? Então, tudo o que está aqui é solução factível. Agora, nem todas elas podem ser, por exemplo, executadas. Por exemplo, essa aqui, que eu vou fabricar meio produto 1 e, aqui no caso, vamos colocar aqui, 2 e meio produto 2, ela não vai ser executada, tá? A gente sabe lá da programação linear que tem um teorema que diz para a gente que a solução ótima, quando o problema tem variáveis reais, é um ponto extremo, tá? Mas agora, quando a gente lida com variáveis inteiras, eu não tenho necessariamente essa garantia. Eu tenho que considerar todas essas bolinhas vermelhas e as bolinhas dos extremos aqui, de pontos extremos, se elas forem inteiras também, que é o caso aqui desse problema, tá? Então, nesse caso, pessoal, eu posso considerar os pontos extremos como também possíveis soluções, mas foi sorte, porque deram valores inteiros, né? Tanto x1 quanto x2. Mas, quando eu estou tratando com soluções inteiras, nem sempre as soluções extremas são soluções ótimas, porque não são necessariamente factíveis, do ponto de vista de integralidade da solução, ou seja, não necessariamente os valores de x1 e x2 vão ser valores inteiros, tá? E aí, o que acontece, pessoal? Tem uma dúvida que o pessoal coloca, que fala assim, poxa, professor, mas o meu caso é mais complicado, né? Eu tenho seis produtos e eu tenho uma tabela de lucro, né? Eu tenho que decidir, aí no caso, o que eu vou fazer, né? Só que tem um problema, não basta você chegar e falar assim, bom, vamos pegar o que tem mais lucro, vamos fazer o seguinte, quem é que tem mais lucro, ó, produto 5, legal, e produto 3. Beleza, vamos escolher esses dois, porque a gente tem uma limitação de espaço, né? Fala assim, ó, tem que escolher dois desses seis, não dá para fazer todos, tá? Então, escolha dois. Ah, vou escolher o que tem maior lucro. Mas, será que é uma boa opção fazer isso? Não. Por quê? Porque você tem que levar em conta o consumo de recursos por esses produtos. Às vezes, de repente, esses dois produtos, um consome recurso do outro, ou um determinado produto consome muito recurso e não compensa o lucro que você vai obter, ou seja, você vai produzir pouco daquele produto, né? E aí, entra nesse caso, pessoal, uma coisa bem interessante aqui, ó. A gente vai ter, para cada produto, essa tabelinha aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Eu vou ter, para cada produto, um valor referente a produto 1, por exemplo. Olha, ele vai ter que passar pela máquina 1, vai gastar 1 unidade de tempo dessa máquina, e depois ele vai passar pela máquina 2 e vai gastar 12 unidades de tempo, tá? Então, aí, o que você tem que tomar cuidado? Bom, esse é o produto 1. Se eu escolhi o produto 1, então, como é que a gente escreve, ó, x1 menor ou igual, né? Aqui está esse 1 aqui, ó, esse 1 vem daqui, ó, que é o consumo de tempo, né? E a máquina 1, a gente tem que olhar essa outra tabela, tem 9 unidades de tempo disponíveis, tá? E o que acontece aqui? Eu também vou usar a máquina 2. Então, a máquina 2 tem 12, só que... Ah, tem bastante, não. Só que ele vai gastar 2 unidades de tempo, ó. Esse 2 aqui, ó, é 2 unidades de tempo. Cada produto que eu fizer, ou cada produto que eu mandar fazer na máquina 2, isso aqui é a máquina 2, né? Isso aqui é uma restrição relativa à capacidade da máquina 2. Eu vou gastar 2 unidades de tempo. E aqui é a restrição relativa à capacidade da máquina 1, tá? Então, pessoal, essa ideia que eu estou passando para vocês, ela está mostrando o quê? Que a capacidade ou a utilização de recursos depende do fluxo de produção, né? Quais máquinas que são utilizadas no processo produtivo para aquele produto, né? Então, a gente pode transformar aqui de forma mais geral, pegar esse problema aqui. E, se a gente tiver paciência, né? Aqui eu só fiz para o produto 1. Mas se eu pegar, por exemplo... Ah, não, mas para a máquina 1, eu poderia ter considerado também o produto 3, ó. Só que aí viraria o quê? Porque essa restrição, ela ficaria assim, ó. X1 mais, se eu considerar o produto 3, tá? 2, que aqui está o 2, ó. 2, X3 menor ou igual que 9, por exemplo, tá? Ah, então, beleza. Se eu considerar o produto 1 e 3, a máquina 1 vai ficar desse jeito. Só que aqui, ó, repara que eu coloquei não só o produto 3, mas também eu considerei o produto 5, porque eu posso também colocar ele, né? Não sei, em princípio eu vou considerar todos os produtos, né? Então, eu fiz para 2, agora eu vou considerar todos. Vamos supor que eu coloque todos, né? Eu vou falar assim, ó. Eu não sei qual que é a melhor combinação de dois produtos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fabricar todos, né? E, obviamente, você vai ter um consumo de recursos para cada máquina que vai te dar, aí, quem que está consumindo o produto. Ó, o produto 5 vai utilizar a máquina 1. O produto 6 vai utilizar o recurso da máquina 2 e assim por diante, tá? E aí, o que é a ideia, pessoal? Se eu considerar, por exemplo, o produto 1, que é o X1, que é a quantidade P1, você vê que ele só entra em máquina 1 e 2, que é o que a gente já tinha feito aqui atrás, né? Máquina 1 e 2, tá? Ah, esse aqui. Agora, veja que o produto 2, se eu considerar o produto 2, né? Um segundo produto ali como 5, né? Eventualmente, esse produto 5 aqui, ele tem um fluxo diferente. Ele não vai utilizar a máquina 2. Ele vai utilizar a máquina 1, né? Aqui está o roxinho, né? Está aqui o roxinho. Esse roxinho aqui, ó. Esse é o caminho do produto 5, que é a minha segunda opção de produto que eu posso colocar no meu layout, que só posso colocar dois produtos, tá? E aí, o que acontece? Bom, mas aí a máquina 1 fica sobrecarregada, eventualmente, né? Bom, então, o que acontece, pessoal? Eu vou ter que utilizar para representar essa coisa do... Eu peguei um produto, coloquei mais outro produto com uma restrição do problema da mochila, né? Isso aí, a gente já tinha visto lá em... Não chegou a ver, na verdade, tem uma aula específica que eu falo do problema da mochila, tá? O que é o problema da mochila? Você tem variáveis binárias, que é coloco ou não coloco esse item na mochila. Isso é o problema da mochila, tá? Então, por exemplo, suponha que a nossa mochila é uma mochila pequena, uma pochete, né? Legal. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, olha. Cabe só um item. Cabe só um item. Essa é a nossa pochete aqui. Então, como é que eu represento isso? Se eu colocar esse item, se eu colocar esse item aqui, 1, automaticamente, os demais estão fora. Para que esta igualdade seja verdadeira, tá? E aí, tem as possibilidades de solução. Então, a primeira possibilidade é, coloquei o item 1, o item 2 ou o item 3, né? Então, Y aqui, YI, indica se o item I foi ou não colocado na mochila. É uma variável binária que indica se eu coloquei um item na mochila ou não. E a soma dos Ys tem que dar igual a 1, tá? E aí, o que a gente pode fazer? Poxa, mas se ele está falando de mochila, ali naquele problema de layout da fábrica, eu tenho que decidir quais dois produtos, dentre esses seis, eu vou colocar. Então, nesse caso, pessoal, eu tenho para vocês a seguinte dica, olha, cabem só dois produtos ali no nosso layout de fábrica, dentre seis. Então, você vai ter que ter uma variável que indica se um produto foi ou não colocado dentro da fábrica, né? A nossa fábrica agora é a nossa mochila. Então, agora, veja que a nossa mochila agora cabe dois. Antes cabia só um, então cabe dois. Só que eu não tenho mais só três produtos ou três itens para colocar na mochila. Eu posso colocar, na verdade, seis itens ou seis produtos. Então, cada variávelzinha dessa aqui pode ganhar valor 0,1, tá? É uma variável binária, tá? Então, por exemplo, se eu colocar o produto 1, eu tenho que garantir que automaticamente vai ter um fluxo, eu posso ter um fluxo de produto 1 dentro da minha fábrica, e isso vai me dar uma quantidade de produto 1 que é fabricada, e essa quantidade de produto 1 vai ter que respeitar uma capacidade máxima, né? Mas aí, como é que eu vinculo as variáveis y com x, que é a quantidade? Eu vou precisar de uma restrição desse gênero aqui, tá? Essa restrição é o seguinte, se y é igual a 1, então eu posso fabricar o quanto eu quiser de x1. Quanto eu quiser, não. Está restrito a capacidade das máquinas, tá? Que é aquilo que eu já tinha descrito antes. Agora, se esse cara for 0, automaticamente ele não foi colocado dentro da fábrica, então eu não vou poder fabricar, não vai ter quantidade de produto 1, tá? Então, pessoal, com isso, eu meio que fiz um resumo aqui dos principais restrições que você tem que considerar nesse modelo completo da semana 1, tá? Eu estou explicando para vocês as restrições, estou explicando como é que isso está organizado e eu acho que vale a pena dar uma olhada na penúltima aula dessa semana para você ter um modelo completo. Aqui eu estou fazendo um resumão para você relembrar. Se você sentiu dificuldade, é sinal que você tem que voltar lá e dar uma olhadinha, entender o modelo, entender as restrições. O que que significa? Não é decorar, vou ficar decorando aqui, não. O que que significa? Interprete, leia, domine a linguagem matemática, tá bom? Então, pessoal, obrigado. Esse é o final da primeira parte relativo ao resumo da primeira semana para ajudar você na avaliação final aí da disciplina de pesquisa operacional. Próxima parte, a gente vai fazer um resumo da semana 2. Obrigado e espero vocês lá. Tchau.